O dono de carro vai pagar mais caro pelo IPVA 2023. Afemaria. E não é porque o imposto aumentou, não. O carro é que está mais caro. Aguenta aí. O Divino, que é presidente do sindicato dos despachantes de Goiás, mostra uma picape que custou 111 mil reais em 2019. Hoje, mesmo com mais de três anos de uso, ela vale cerca de 10 mil a mais. E claro, o IPVA acompanhou o reajuste do valor. Ele foi de 4.100 reais para 4.500 reais o valor do IPVA deste ano. Em Goiás, a porcentagem do IPVA cobrada sobre o valor dos veículos permanece a mesma. Destaque para as maiores frotas, sendo então 3% para a categoria das motocicletas, 3,45% para veículos utilitários, 3,75% para os de passeio. Mas a dificuldade de produção de novos veículos e peças aumentou a valorização dos usados. Nos últimos dois anos, tivemos essa intercorrência da pandemia. Em alguns casos, faltaram peças. Por isso, a supervalorização dos carros seminovos. Na Secretaria de Economia, Marcelo, que é auditor fiscal, diz que essa valorização dos carros foi no Brasil todo. Goiás ficou na casa dos 10%, refletidos no preço do IPVA, abaixo de outros estados, como São Paulo. Por isso, a partir deste ano, o impacto no reajuste pode ser diluído, parcelando o boleto em até 10 vezes. Os veículos com final 1 e 2 vão vencer em setembro, e os demais finais de placa vão vencer em outubro. Quem recebeu desconto de até 10% referente à nota fiscal goiana ou paga um valor menor por ter veículo 1.0, poderá parcelar o IPVA em até 10 vezes. E mesmo que atrase alguma parcela, não perderá nenhum dos benefícios. Esse atraso só não poderá acontecer na última delas. Se ele atrasar alguma parcela durante o parcelamento, ele pode acertar sem acréscimo em outubro. Mas se ele atrasar a última parcela, ele perde os descontos e fica sujeito a multas e correção monetárias lá a partir de outubro. O parcelamento pode ser feito direto no aplicativo do Detran, onde também pode-se pagar a parcela única até o último mês permitido. Para quem quer ter o benefício do desconto de até 10%, colocando o CPF na nota fiscal, basta entrar no site www.economia.gov.gov.br.nfgoiana, colocar os dados pessoais. O benefício para quem se cadastrar em 2023 vale para o IPVA de 2024. E caso alguém queira questionar o valor venal do veículo, isso pode ser feito na Secretaria de Economia. Até o dia 31 de janeiro, as pessoas podem entrar com recurso, tanto presencialmente aqui protocolando, ou através da internet, registrando esse recurso. Se a casa detectar que houve algum erro na tabela, que há alguma inconsistência grave, ela pode entrar, ela junta os documentos, que isso vai ser analisado aqui e a gente vai, se for o caso, vai fazer o ajuste. A gente vai, se for o caso, vai fazer o ajuste.